Os internautas do portal de notícias iguatu.net, vários amigos que vieram visitar o Dom João, esteve por aqui, o Bispo de Salgueiro, da minha terra, Pernambuco, Dom Magnus, prazer mesmo falar com o senhor. Falar um pouco dessa visita, matar a saudade do amigo, muito boa tarde. Boa tarde, é uma alegria estar aqui visitando o Dom João, o início do ano, essa visita fraterna, essa visita de desejar a paz, de ser para o outro, essa presença amiga que fortalece no nosso Ministério Episcopal. E o Dom João, que conquistou aqui já há pouco tempo essa comunidade religiosa, não é surpresa para o senhor, com certeza. Com certeza, já conhecemos o Dom João de muito tempo, da época de estudante, e já sabemos das qualidades, das virtudes, da competência do nosso irmão. Verdade que o senhor é o mais jovem Bispo do Brasil, a Nova Diocese de Salgueiro? A Nova Diocese de Salgueiro, que foi criada dia 12, foi criada dia 16 de junho, foi instalado no dia 12 de outubro, estamos com quase três meses.